Música Noscendo, noscendo, noscendo Noscendo, noscendo Make-se below Sam, sou, sou, sou Samba, sou, sou Samba, sou, sou Samba, sou O que já tá vazio não dá o張olved Ações são só Para mim da tarde a manhã Eu só tenho dão atenção Bota com ele pra Toque de velho Que 아직 da porra Aumentou o c towns O c Jiakama é todo Passando! Ono Passando É Cara Passando Tecön Passando usedIC Ikруж shoutout Passando some Passando Passando koo Ah waist É assim, é assim, é assim, é assim, é assim E olha aqui cima 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 naima Um mundo, um mundo, um mundo, UUN nogal E Montella Calad! Vai ciente. Ciente Cienteơn. Cuidado crédito. Tenta esse clear mind aegeumar Tudo mundo o céu na Lou machine. O céu da montanha de leste. E o novo mesmo, a definição a casebre da faconeta. Essa coisa é. Me guiar essa porra nesse grave comparedo people. Tu vai 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 vai. Desce, 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 desce E desce doooooool E sobe, 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 sobe Vai descer, vai descer, vai descer... Desce do sol, e sobe, 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 sobe O que já tá fazendo pra me ressa dançar A mina tá danada, eu sei o que vai acontecer Toca a coleta! Só faz uma elva E que antes da forra desinada E não parei calma Puma e puma é puma! Desceu, 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 desceu E desceu! E sobe, 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 sobe E vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer E desceu! Ah 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 Ah